O FonePad 7 é a segunda edição do tablet da ASUS que também faz ligações. Esse híbrido vem sendo chamado de Foblet e é direcionado para aqueles que não estão satisfeitos com o tamanho atual das telas de smartphones. O aparelho é do segmento intermediário e possui 7 polegadas. Ele é equipado com 1 GB de RAM e processador Intel Atom de 1.6 GHz. O design do FonePad 7 não impressiona. Ele é discreto, simples e não chama a atenção. Na parte frontal está a câmera dianteira do aparelho e os alto-falantes nas partes superior e inferior. Os botões de volume e desligar, assim como a maioria dos produtos do gênero, estão na lateral direita. Corrigindo um erro da versão anterior, a ASUS disponibiliza agora a entrada para o cartão microSD logo abaixo do botão de volume e para o chip SIM na lateral esquerda. Não sendo necessário tirar a capa traseira para incluir esses componentes. A tela possui resolução de 1280x800 pixels e aqueles que estão acostumados com o Full HD vão se decepcionar com a qualidade. Agora, para quem não é muito exigente, ela é suficiente para assistir a filmes, navegar na internet, enfim. E a ASUS ainda disponibiliza o ASUS Splendid, um aplicativo para você alterar a temperatura de cor, a matiz e a saturação da tela. O display é IPS LCD e não possui a proteção Gorilla Glass, então é necessário ter bastante cuidado. Fora isso, ela responde bem aos comandos e os dedos deslizam facilmente, sem aquela pegada escorregadia demais. O desempenho do Fone Pad 7 não é ruim. Nos benchmarks, ele não chega a obter resultados excelentes, mas na prática oferece uma experiência sem travamentos e lentidão. O que não significa que ele possa ser comparado com modelos topo de linha. O tablet é uma boa opção para jogos casuais, navegação na internet, utilização de aplicações e ferramentas mais leves de produtividade. Um recurso bastante interessante e eficaz é o gerenciamento de multitarefa. Basta tocar no último botão virtual à esquerda para ver uma lista de aplicativos que podem ser abertos simultaneamente. Você pode, por exemplo, deixar carregando ou rodando um vídeo no YouTube enquanto acessa qualquer site. Ou entrar nas redes sociais enquanto visualiza um vídeo em uma janela que você pode posicionar onde quiser. Mas um dos grandes problemas do aparelho é a câmera traseira de 5 megapixels. Ela possui desempenho inferior ao de outros aparelhos com a mesma resolução de câmera, como é o caso do Lumia 520. As fotos ficam granuladas, mesmo em condições ideais de luz. Em relação ao primeiro Fone Pad, já que a câmera também é um pouco melhor, as fotos ganharam um pouco mais de contraste. Mesmo assim, continuam borradas e meio decepcionantes. A gravação de vídeos também não impressiona. As imagens até que possuem uma boa qualidade, mas a movimentação não é muito fluida. Já a câmera frontal é, inclusive, melhor que algumas vistas em outros aparelhos. Se a captura de imagens não é um destaque desse modelo, a reprodução de vídeos não decepciona. Embora a tela tenha baixa resolução, o Fone Pad 7 consegue reproduzir vídeos em Full HD sem muitos problemas. E os alto-falantes também oferecem uma boa qualidade do som. Outro aplicativo da ASUS que merece ser citado é o Audio Wizard, que permite configurar perfis diferentes de áudio para jogos, músicas e vídeos. O Fone Pad 7 vem com o Android 4.3 sem muitas novidades, mas possui uma boa relação custo-benefício. Fabricado no Brasil, ele vem sendo vendido por R$ 999,00, um preço bastante atrativo para um aparelho 2 em 1. O Fone Pad 7 vem com o Android 4.3 sem muitas novidades, mas possui uma boa relação custo-benefício. O Fone Pad 7 vem com o Android 4.3 sem muitas novidades, mas possui uma boa relação custo-benefício. O Fone Pad 7 vem com o Android 4.3 sem muitas novidades, mas possui uma boa relação custo-benefício.